Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para provar mais um vídeo para vocês de Minecraft Tomando essa máquina aqui Pega diamantes Olha o diamante aqui ó Eu sei que... Eu mostrei que o diamante Eu acho que ele não está gostando nada disso Só que tentando pegar o diamante dele de volta Aqui bem indicado o botão Mas eu não sei por aqui Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não 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 Gente E na montanha úlcera Tem idade para ir nela Ok Tem idade Vai ser o mesmo Talvez seja porque o branqueiro não tem um lugar para sentar muito grande Então não é muito pequeno Não vai segurar muito a minha pessoa Só vai segurar que a minha gordinha Tem que ser dessa altura Tem que ser desse gordo Tem que ser desse 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 daí de gordo Tem que ser do não sei o que de gordo Tem que ser desse desse de gordo Tem que ser desse de gordo Não é antes Hummm Né Por que não criar um de criança Em vez de ficar sofrendo Dos crianças Até quem vai que quando elas forem adultas Nem quem vai se sentir Ah Mas não gosto Isso Ah não gosto Sei que Ai não tem muita boa lembrança de criança não Por isso que não gosto desse parque Daí de diversões Não é de diversão É de aborreção Parque de aborreção Parque de aborreção Né Ai que vem sobre o ar Ai mãe tá nesse brinquedo Vamos ver de altura Não você não pode ir nesse brinquedo O moço diz Ah nem você diz Por isso O inglês chama disso de Ops-sets Aí a pessoa vai ficar ops-sets Na hora que isso vai ficar ops-sets Eu sou um susto Eu sou um susto Upset 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 Isso aqui Mas nem você não vai sair Tum Acho que já tá bom distante, né? 33 está ótimo! 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 Gente! Vamos brincar se ela é de estátua. Eu não vou brincar se ela é de estátua. Tem que ficar parado no Minecraft, tá? Mexe, mexe, mexe os patos, mexe as mãos! Bate, bate, bate no ar! Bate no ar! Aponta pra árvore, árvore! E agora... Ninguém vai se mexer! Estátua! Fiquei bem paradinho no Minecraft! De nada se mexeu! É 1, 2, 3! Vamos todos girar! 1, 2, 3! Agora vamos lá! Tem que ficar cego! Não pode rir! Mexa primeiro! Vai ter que sair! Atua! Eu sou um gênio! Não estou de terra! Mas... Tem pedra! Vou colocar aqui! 1, 2, 3! Ninguém vai se mexer! 1, 2, 3! Ninguém vai se mexer! Ninguém vai se mexer! Ninguém vai se mexer! Vai ter que sair! Então... O que? 8... 2... Pegando... 8 vezes 4... 1... Opa! 8 vezes 4... Dá! Vamos ver! Vamos ver! 8 vezes 4... Logo! 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 Ah! 32! Ah! São um monte desses! São uns gênios! Não! E nem mais um bloco! Não! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Não! 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 Eu tenho um espaço enorme! Olha aqui! Olha aqui! Um! 2, 3! 4! 5! 6! 10! 10! 7! 8! 10! Olha aqui! 12! 1, 2! 3! 4! 10! 10! 10! E já está em contas aqui! Olha! E chega aqui! 1, 2, 3! 11! 11! 12! O que census! Tem um mouse Eu quero mais um Eu quero mais um Eu quero mais um Acho que é Wild inside Wild inside Wild Acho que é Wild inside Peraí Eu não tenho ferro O que aconteceu com meu ferro? O que é? 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 Sou louca O que é? 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 Não pode... Troca de type de box Nossa, eu nunca ouviu que falasse meu pai do Enzo. Hã? Como é que você fez o casal aqui? A voz do Enzo de quem? Não sei se era do meu dedo. Não sei se foi. Não vai passar essa voz dele. Essa voz dele era muito estranha. Eu não entendo nada. Vamos tomar bem pelo status, cara. Só que eu vou ficar parado aqui em frente, né? N吊 de neve serios. A voz do Enzo de quem? E de neve serios. Stop slow. Não, eu use a song de uma vez. Stop slow. Um, 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 um 20, claro, acho que 24 blocos, senão os primeiros partidos tem que colocar os dedos aqui. Eu tenho uma pedra de dedo aqui, e bloco aqui. Eu vou chamar essa figura ou uma poste. Eu vou fazer isso aqui. Uh, esse aqui tem que ser mais fácil. Eu não pergunto como fazer um mais fácil, acho que precisa de uma pena para fazer assim mesmo. Tem pena? Ah, tem duas penas. Eu vou pegar a linha para fazer pena. Ah, para fazer pena tem que fazer fácil. Tem que ter um palito e um carbo normal. Eu não sei. O Boba... Vamos lá! Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu sempre faço esse ledclogo para andar dar barulho um sama o like eu só olho na 5 o tipo slides ainda não é eu vou ross E aí E aí 1 , 2 , 3 , 1 , 3 , 1 , 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 . Ai, jen-ti. Ai, nossa. Chegou, meu chỗ. Dostoso sois confuso. Gente, eu faço aqui o ba... Uh, cadê, 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 cadê? Porco cozida, não tá cru. Só cru, aí foi um. Deveulha, cadê, cadê? 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 Cadê-iú eu easiest quero dizer falar sobre então inglês? Mas eu já fiz traduz pelo filho. Eu estou falando watrado gado dela. Esuminado quando eu acho a cad juro. Cadê você! Carlos vai querer. Cadê? 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 Quando eu digo Statue, eu vou me transformar a Statue Eu vou me transformar, eu vou me transformar em blanco Eu vou me transformar em olhos e eu vou me transformar Stay, 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 Stay Forgot o nome, mas eu conheço o nome Still Tic tac, Tic tac, Tic tac, Tic tac Tic tac, Tic tac 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 É muito legal! O que é isso? Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... 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 O que é isso? É que... Um... Um... Vou... Um... 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 Um...